Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Stranger Deep no canal, galera. Capítulo 24 da nossa série aqui para Playstation 4. E, galera, é o seguinte, da mesma forma que vocês curtiram a ideia, eu também achei interessante a gente mesclar os episódios. Então, esse episódio a gente resolveu, como no anterior a gente fez a fundação, começou a fundação na nossa base. Não sei se dá para ver daqui ainda, está para lá. No capítulo de hoje a gente vai explorar mais uma ilha. São nove ilhas que restam ainda eu explorar. Eu devo estar colocando o cartógrafo aí no mapa para vocês, as ilhas que eu já explorei, a base onde eu estou instalado e a ilha que eu pretendo explorar ainda neste vídeo. Então, eu espero que dê tudo certo. Eu estou navegando para o sudoeste do mapa, sul-sudoeste do mapa, onde tem uma ilhazinha lá entre esses dois bosses ali, naquela ilha que eu quero explorar no capítulo de hoje. Eu espero que vocês curtam. Obrigado novamente pelo feedback que vocês estão dando, pelas interações, pelos compartilhamentos e likes que vocês estão fazendo. Show de bola, gente. A ilha que eu estou indo, ela está lá na minha frente, eu já consegui avistar ela daqui. E a ideia hoje é exatamente essa. Eu disse lá no começo da série, gente, no capítulo, nos episódios 1, 2, 3, talvez, que nós iríamos ter uma série extensa, cumprida. Porque eu quero passar por todas as ilhas do jogo. A gente quer encontrar tudo que a gente poder encontrar dentro do jogo. Eu quero ter o prazer de explorar e de descobrir aqui junto com vocês. Então, pode ser que em alguns momentos realmente fique maçante, fique repetitivo, mas a intenção é mostrar todo o conteúdo do jogo aqui no PS4 para vocês. Dessa forma, eu vou explorar então a minha 14ª ilha. Está lá na frente já. Eu devo chegar bem certinho. Olha, não balança demais não, bicho. Eu devo chegar mais ou menos certinho lá, se eu virar um pouquinho para cá. Lá tem outra ilha. Aqui eu acho que já dá. Agora a gente deixa aí reto e vamos que vamos. E assim, gente, vocês viram que eu modifiquei um pouco o meu barco aqui. Eu tirei aquele bote que estava em cima, abri mais um espaço ali no meio e consegui encaixar mais sete caixas. Então, eu fiz desse barco aqui, desse bote aqui, eu fiz o nosso barquinho cargueiro, transportador, ou o que quer que seja, luteador, ou o que quer que seja. Então, aqui a gente vai fazer os lutes nas ilhas, vai pegar as coisas. E eu pretendo fazer um barquinho um pouco menor, que seja um pouco mais rápido, para a gente fazer as primeiras explorações e descobertas de cada ilha, né? A gente vê se tem coisa boa, se tem lute bom lá. E a gente vem com o nosso barco grande. E nós temos ainda o nosso projeto de helicóptero lá parado. Então, essa é mais ou menos a ideia. Se eu conseguir virar mais um pouquinho, eu já chego ali onde eu gostaria de chegar. Ah, rapaz, o que é aquilo ali? Aquilo ali... Ah, verdade. Aquilo ali deve ser aqueles sinaleiros que vocês andaram comentando. E ali deve ter o boss, né? Imagino que ali seja um boss. Comentem aí embaixo, gente. Comentem aí embaixo. Mas eu acho que aquilo ali, sim, é um boss. É o sinaleiro que vocês andaram comentando. Pelo mapa, está mais ou menos nessa posição mesmo. Então, está... Está certinho, está certinho, está certinho. Vocês comentaram ainda que queriam ver, talvez, um episódio de caça aos tubarões. Alguma coisa do tipo. Eu posso me preparar? A gente pode planejar. Confesso que para a Playstation 4 eu não sei quantos tipos tem. Eu vi três até então. Que é o tigre, o tubarão branco, eu acho. E o tubarão duende. São os três que eu vi aqui. Vocês comentaram ainda que para a PC existe nas ilhas alguns animais peculiares aí. Que aparecem em determinadas ilhas. Mas eu não sei se isso tem para o Playstation 4. Então, por esse motivo também, eu gostaria e quero explorar todas as ilhas. Vamos lá. A gente já está chegando ali. São dez horas da manhã. Eu já estou com fome. Mas eu acho que eu estou bem. Eu trouxe aqui uns reforços... Uns reforços aqui de fôlego. Aumentando a capacidade de prender a respiração para três horas. Ok. Então, eu não gasto o meu fôlego quando eu estou com isso aqui acionado. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Chegando mais uma ilhazinha. Estou vendo um barquinho ali já. Eu acho que... Pelas minhas contas, eu estou certo. Eu acho que essa ilha eu acabei não explorando ainda. Se eu já guardar umas coisas que eu não vou utilizar agora, em que isso aqui eu posso usar. Vocês também. A gente já guarda essa corda. Não, reforço de coco. Na verdade, eu quero. O que eu não quero é a bússola. Beleza. Aí, já chegamos. Para por aí mesmo. Está ótimo. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu ver o que eu posso deixar mais aqui ainda. Só para ir com o máximo de espaço possível. Isso aqui eu não preciso. Esses três eu levo comigo por alguma precaução. Vamos embora. A gente vai fazendo aquele mesmo esquema, gente. Eu pretendo... Eu pretendo fazer um reconhecimento rápido aqui agora. Não vou farmar nada. Ou não vou lutear nada. Não vou pegar nada. Só fazer um reconhecimento da ilha. Ver o que a gente pode encontrar dentro dela. Tem algum... Já tem um... Uma figurinha aqui que vai bugar, né? Mas garantido que vai bugar aqui. Mas... Não tem nem o que fazer. Não tem nem porque querer matar ele. Já está bugando agora. Comenta aí, gente. Para vocês, não buga o javali? Ou é só comigo? O javali bem louco, né, mano? Ah, qual era o javali? Vai ficar aqui me zoando. Eu não vou conseguir pegar para a carne de qualquer forma. Eu estava precisando de couro, na verdade. Por isso eu vou ter que caçar uns tubarões, eu acho, hein? Entendendo esse barquinho aqui. Não tem nada. Poderia ter uma caixa aqui. Geralmente tinha umas caixas aqui nessas... Nas outras embarcações que eram parecidas com essa. Tá, vamos embora. Caranguejinho ali. Bom, se tem porco tem que ficar ligado. Pode ser que tenha cobra também, hein? Começou a chover ainda. Vocês estão querendo que eu vá matar a boss, gente. Eu não consigo matar um porco. Vocês querem que eu vá matar a boss de que jeito? Consegue atirar onde? Consegue quebrar a lança ainda, o esperto. Depois eu pego você, mano. O que que tem mais pra cá? Geralmente poderia ter algumas batatas, algumas sementes nesses cantos, hein? Mas eu já estou no meu botzinho ali de novo. Bom, o único javali aqui tem um depósito de pedra, bom. Um único javali nessa ilha, mais nada. Ou dois que seja. Cara, tá fechando o tempo, hein? Já vi uma caixa aqui. Binóculo, vamos levar junto. Fechou o tempo, hein? Ah, velho. Fechou o tempo, fechou o tempo, fechou o tempo. Eu queria explorar esse barco agora. É uma hora da tarde, eu acho que dá tempo. Mesmo com essa tempestade, hein? Vou fazer o seguinte, vai. Pra quem me pediu aí no Playstation como é que dropa as caixas e empilha elas bonitinha, pra quem não sabe ainda, o interessante é você não ter nada em mãos, você entra no teu inventário, seleciona a caixa e dropa ela segurando o círculo. Assim, ó, círculo, vai em cima da outra, se bem que eu coloquei a madeira agora. Aí daí você pega elas, você entra no inventário, tira tudo, círculo, círculo, pronto. Aí, ó, ficam empilhadinhas. Beleza? Eu vou deixar essas lanças aqui, vou deixar essa tábua aqui. Vambora. Vambora, vambora. Essa embarcação tem aquele container ali e ela é grande, hein? A gente já passou por uma embarcação dessa. Vamos bem louco no meio da tempestade pro mar. E se ela realmente for a mesma... É, tem tubarão aqui, hein? É, se ela realmente for a mesma, tem uma porta aqui que a gente consegue estourar. Pneus. A galera comentou que eu podia pegar esses pneus e fazer direto aqui uma estrutura já pro bote. Mas eu queria dar um jeito de levar pra casa essas coisas, porque eu queria montar lá em casa alguma coisa, na real. Bom, deixa eu subir antes de tomar outro caminho. Eu vou levar uma mordida daqui a pouco. Certeza, vamos lá. Ok, aqui embaixo tem o quê? Uma caixa aqui. Mais uma caixa ali. Tem mais uma caixa aqui, vambora. Vambora, vambora, vambora que meu fôlego vai acabar. Podia ter tomado o reforço, né? Mas tá de boa. Vou ter que voltar porque meu inventário já tá mais do que cheio. Vou levar uma mordida aqui agora. Devia ter feito um repelente também, mas eu não tinha peixe-leão pra fazer no momento. Certo. Tá de boa, tá ótimo. Precisava achar alguma comida, hein. Ok, já colocamos isso aqui, o que dá pra pôr aqui dentro. Tira daqui, coloca pra cá Fechou, vambora Olha as ondas Que tempestade louca, mano Espero que meu barco esteja lá ainda Caraca, velho, que louco Vambora, vai Vambora Eu não sei se pra cá não tem mais nada Não, pra cá não tem mais nada, eu já fui Beleza, agora meu fôlego vai diminuindo Bem baixinho Bem pouquinho Vamos pra cá, tem mais uma entrada De lá que eu vim, beleza Ah, bicho, você aí é zoado, cara Vou fazer o seguinte, vai Não vou me arriscar não, gente Não vou me arriscar não Porque eu não quero morrer Depois de tanto tempo já Eu não tô afim de morrer Uma exploraçãozinha dessa aqui, né Então Melhor garantir do que remediar Caixa Tem mais uma Duas caixas ainda tem aqui Mais uma Bom, é possível que por lá tivesse mais, né Mas tudo bem Essa corva Bom, agora se me envenena em tudo Então vai Aqui tem mais uma caixa Vou ter que descer e vir buscar ainda E aqui a gente sai lá do outro lado Do navio Envenenamento não tava nos planos Ainda bem que eu trouxe um negocinho ali pra gente Aqui a gente já sai na parte de cima Eu acho dele, né É, exato Propósito Deixa eu ver o que que tem aqui fora Uh, maravilha As boias que eu queria 2, 4, 5 2, 4, 5 Vai dar pra fazer Vai dar pra gente fazer no próximo EP Ou Ou daqui dois episódios Ou talvez eu faça em off mesmo O nosso barquinho mais rápido Que eu queria fazer já Inventário ainda tem três espaços Vamos lá dar uma olhada nesse andar aqui de baixo Já tem mais uma caixa aqui Esses navios são bons Porque eles têm muitas caixas, gente Muitas Esses navios grandes Comida Comida, 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 comida Não, tá bom, tá bom Vamos descer Vamos subir e pegar aquela comida aqui Que eu consigo fazer um esquema aqui rapidinho Isso aqui eu não vou usar Se a gente pode guardar aqui Se a gente já guarda lá Se eu já disse que eu não vou usar isso aqui agora Se dá pra guardar aqui Já fizemos uma Uma otimização de inventário aqui Eu sei que a galera não curte ficar mexendo muito em caixa Mas às vezes é necessário Vambora Tem mais dois espaços Dá pra pegar aquela comida lá Porque eu tô com fome Acho que tava aqui, né? Aqui a gente sai de novo Pra cá a gente sai pro outro lado, certo? Acho que era Deixa eu quebrar Só pra ter a certeza Mas eu acho que era É Tá, beleza Tem tubarão aí perto, hein? O reforço de fôlego realmente ajuda bastante A barrinha de oxigênio ali Diminui muito devagar Ela desce muito devagar Mais uma porta Vou levar tudo Essas bugigang aqui Vou perder minhas caixas aqui Ah, ficou de noite, é? Ficou de noite Não deu pra explorar tudo isso aqui Mas a gente A gente continua explorando amanhã cedo Porque eu quero levar tudo que eu tenho pra levar daqui Eu quero levar embora Então eu vou fazer o seguinte Eu vou voltando pra ilha É, eu acho que tá de boa Eu vou voltando pra ilha Gente, eu vou armar acampamento por aqui mesmo Eu vou armando acampamento de noite Vou fazendo loot aqui da ilha já durante a noite mesmo E quando clarear a gente termina de explorar esse negócio aí Beleza, galera Já amanheceu mais um dia aqui Eu tava catando umas coisas aqui ainda de noite Dando um rolezinho na ilha Eu acabei dormindo mesmo Só pra ele não Bater aquele cansaço Aquela coisa, né? Beleza Essas coisas eu devo levar E o farm da ilha eu devo fazer ainda Depois que a gente terminar de explorar esse Esse navio Eu acabei me curando do envenenamento, tá? Olha aqui esse pedaço aqui pra cima Ali embaixo pode ser que tenha uma caixa Não sei se é a mesma que eu já peguei Bom, vamos lá Vamos continuar a nossa exploração A gente tem as boias ainda pra pegar Tem mais caixa pra pegar Tem um monte de coisa lá ainda Isso aqui eu poderia ter deixado Esse reforço a gente leva por alguma, né? Vamos lá, vamos lá A gente tava aqui nesse andar de cima Embaixo tem mais boias Cara, tem que coisa Tem tubarão aí de novo já, hein? Pensei que eu já tivesse entrado aqui Mas não, pelo jeito não Eu já tô no andar de baixo, né? Ok, tá certo Pra cá eu fui Pra cá também Acho que fui pra cá, né? Deixando alguma comidinha, né? Mas eu segui aonde? Vou tomar esse negócio aqui Vambora Vou descer, vai Vamos descer um pouco Pra lá eu fui, fui Aqui a gente vai sair exatamente Daquele outro lado de lá Se a gente for por aqui Opa, um tanquezinho de oxigênio É sempre bom Mais uma caixa aqui Pelo menos eu consegui levar Tanto a caixa Eu pensei que pudesse ter uma Mas não tem Bom, aqui eu sei que eu vou sair aqui Se a gente descer A gente vai lá pra onde a gente já estava E se eu subir A gente deve sair Eu vou tirar A prova e realmente Ver se é isso mesmo Mas eu tenho certeza Que se a gente vir aqui A gente vai sair Lá nos Lá naqueles barril Que tinha, eu acho Bem que aqui tem mais duas caixas E aqui a gente sai É, aqui a gente sai Nos barris Exatamente A gente alutiu as caixas Que tinham todas aqui embaixo E ali estão os barris Beleza Beleza, beleza, beleza Barris esses Que eu não sei ainda Se eu vou levar Mas o que eu quero pegar São essas boias Vamos ver se eu vou ter espaço Não, não vou ter espaço Pra carregar tanta boia Então antes de eu Desamarrar elas É capaz De eu levar Um hit Agora Até que foi de boa Até que foi de boa Cara Só aqui eu já tenho Dois, quatro, oito Só aqui já tem Dez caixa Quero ver como é Que eu vou levar Tanta caixa Embora Aí se eu dou um jeito Esse bugigando Eu não sei se eu vou levar ainda Isso aí eu vou dando um jeito Em off Vou organizandinho Bonitinho as coisas Aqui o que eu consigo levar O que eu não consigo Vamos lá pegar aquelas boias Eu acho que é o que falta Nessa embarcação São essas boias Hein, gente Como eu disse Com essas boias A gente vai conseguir aí Fazer o nosso Fazer o nosso barquinho Mais Mais rápido Talvez assim Eu espero que ele fique mais rápido Aqui elas Vão embora não Eu preciso de todos vocês Vem cá Você não subiu Por quê? Tá furada? Eu vou dar mais uma olhada Aqui pra baixo Mas eu acho Que não tem mais nada Não sei Que por fora Talvez a gente Consiga encontrar Mais alguma coisa Aqui a mesma porta Que sai dali Ali tem uns pneus É, tá Isso aí Tá certo Dessa vez Nem os pneus E nem os barris Eu vou levar, tá gente Eu vou levar só as boias mesmo Elas estão pra cá Na verdade Elas estão por lá mesmo Porque eu não vou conseguir Entrar aqui, né Vou subir ali Vou ter que subir por aqui Eu vou ter que subir aqui E vou ter que sair aqui É que eu acho as boias E dá-lhe tempestade, hein Pelo amor de Deus Baixa Baixa, baixa Isso Joia Ótimo 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 Eu tenho 10 horas da manhã Pelo menos esse navio grande aqui Tá explorado O negócio é o seguinte, gente A ilha é explorada A embarcação é explorada Consegui uma porrada de caixa Um monte de coisa pra gente levar Vamos ver se a gente vai conseguir Levar tudo isso aqui Mas o fato é que Cara, que tempestade louca, véi Que tempestade louca O fato é que nós estamos com Com tudo isso aqui agora Deixa eu ver se eu já não consigo Colocar algumas coisas aqui já dentro Principalmente essas boias Todas em uma Se eu conseguisse Não dá, né Essa água de coco também vai pôr ali Então, eu tenho Como eu disse Eu tenho 12 14 caixas pra levar Eu conseguiria levar 10 em mão Se tentar colocar mais 4 dentro do Dentro do Do barco Se vai dar certo Já é outras Outra pergunta Outros 500 De qualquer forma Essa foi a 14ª ilha Nossa explorada Eu já vou fazer o farm Aqui dela Com certeza, gente Todo esse farm De graveto E dessas coisas O que eu conseguir levar Dessa ilha Eu vou levar Pra já no capítulo seguinte No capítulo 25 A gente já voltar lá Da nossa base Com o máximo de graveto possível Pra gente continuar Pra gente continuar A nossa fundação Continuar A nossa base Quem sabe a gente já consiga No capítulo seguinte Começar a erguer paredes Eu acho que vai Vai funcionar bem Se eu conseguir levar Todos esses gravetos Que tem aqui Pelo menos Boa parte deles Ou voltar com O mais cheio possível No inventário Eu já vou estar Contente pra caramba Tem bastante coisa Tem bastante coisa Pra fazer No mais Deixa eu ver Como é que estão Meus níveis aqui Eu vou tomar uma aguinha de coco Só pra não perder o costume Bem que eu tenho Meu negócio de água Lá no barco Bom, eu não vou comer agora Dá mais uma olhada Dá mais uma olhadinha Aqui dentro E ver se eu não acho Aqueles javalis ainda Mas eu acho que Eu não vou encontrar mais eles Se eu encontrar Eles vão bugar De qualquer forma Então é mais fácil Eu fazer o meu farm Aqui O meu loot Da ilha E vazar o quanto antes Porque nós já estamos Meio dia e meio Do dia Vinte Vinte Quarenta e nove Então é bom Voltar pra ilha Pra eu não perder As minhas plantações De qualquer forma Gente, muito obrigado Novamente Pelo episódio Vinte e Quatro Da nossa série Décima quarta Ilha explorada Estando apenas oito Pra gente explorar Todas as ilhas do jogo Os três bosses A nossa base E Consequentemente A gente vazar Desse lugar aqui E descobrir o que Que tem esse final De jogo aí O que a gente pode Ver ainda Nessa saída Da ilha e tal No mais Galera Não esqueçam De deixar o like Então De compartilhar De comentar De se inscrever Se você estiver chegando Agora Eu vou dar aquela Salvadinha Básica Pra gente Ficar Relax E é isso aí Gente Grande abraço A todos Stranded Playstation 4 Capítulo 24 E Eu sou o Fuga Muito obrigado Valeu E eu Fui Tchau